Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo, corta, corta, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba alupra do cunhavlog Gente, eu tô tão feliz, acho que vocês viram que eu já comecei a engasgar logo aqui no começo, né? Gente, tô muito feliz, gente, deixa eu começar a falar pra vocês entenderem Eu usei essa maravilha aqui de Dona Salon Online e eu tô assim, amor, à primeira vista Gente, pra você que busca um cabelo hidratado, macio, que você quer, né, fazer aí, tá fazendo seu cronograma, tudo certinho Gente, comprem isso Só que eu posso dizer pra vocês Que hidratação maravilhosa, gente, eu tô chocada realmente até agora Porque assim, ele é muito bom Esse daqui é o SOS Hidratação Máscara Concentrada Ultra Cachos Esse daqui é o Azeite de Oliva e Depantenol Gente, é cachos definidos, nutrição profunda, combate o ressecamento Gente, vocês não estão entendendo o que eu achei dessa máscara, assim, incrível Mas tipo, não é incrível, né? Ah, eu gostei, não, gente, ela é muito maravilhosa O cheiro, vamos começar pela embalagem, porque a embalagem eu achei tão maravilhosa Olhem isso, linda O cheiro Vocês sabem que o cheiro é muito importante pra mim, né? Eu sempre falo pra vocês Porque o que acaba me ganhando primeiro é o cheiro E o cheiro dela, nossa, gente, é muito maravilhoso Sério, que verdade, é muito boa E ela tem essa consistência que a gente ama, que é bem concentrada E aí, eu usei no meu cabelo Deixa eu passar aqui pra vocês verem a aplicação antes de qualquer coisa, gente E aí, eu usei no meu cabelo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto